E vamos abrir o programa falando de algo que nós comentamos ontem, olha só, o Olhar Digital acaba de atingir uma marca importante, 800 mil inscritos no YouTube. Olha só que legal, ontem nós pedimos para vocês a colaboração e conseguimos atingir 800 mil inscritos no YouTube. Bacana, não é, pessoal? Olha, muito, muito obrigada. E com quase 20 anos de atuação no setor tecnológico, esse marco reforça o nosso compromisso de trazer informação em todas as plataformas e o reconhecimento, é claro, do nosso público. Aliás, esse número também mostra a força do Olhar Digital News, pois é, que impulsiona o nosso YouTube e nossas outras redes sociais. Com a atenção voltada para o futuro, o Olhar Digital celebra mais essa conquista e já mira, claro, novos desafios. Pessoal, rumo a um milhão de inscritos. Vamos juntos? Pois é, muitíssimo obrigada a todos vocês que nos ajudam e nos apoiam diariamente. Estamos muito felizes em abrir a edição de hoje com essa comemoração aqui com vocês. Bom, e vamos para as notícias do dia. O Olhar Digital News de hoje vai começar com um show de imagens do eclipse lunar. Se você não conseguiu acompanhar na sua cidade, a gente mostra tudinho agora. Entre a noite de ontem e a madrugada desta quarta-feira, ocorreu um eclipse lunar parcial, um fenômeno astronômico que atraiu a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante o evento, parte da Lua foi encoberta pela sombra da Terra, criando um espetáculo visual que pôde ser observado em diversas regiões do planeta. América do Sul, partes da América do Norte, Europa e África. Além do eclipse, a protagonista da noite, ainda por cima, foi uma super lua, quando o nosso satélite natural chega à fase completa e até 24 horas antes ou depois de atingir a aproximação máxima com a Terra. E quem também está passando mais próximo da Terra e brilhou na noite de ontem foi Saturno. O planeta dos anéis apareceu pertinho da Lua. O nosso satélite natural chegou, inclusive, a ocultar Saturno para espectadores de algumas partes do globo, mas não foi o caso do Brasil. O eclipse lunar foi amplamente registrado por internautas ao redor do mundo, com imagens que rapidamente ganharam destaque nas redes sociais. No Brasil, o fenômeno foi visível em todo o território, embora algumas localidades enfrentassem dificuldades de observação devido às condições climáticas, como nebulosidade ou fumaça das queimadas. Olha só que visão privilegiada, por exemplo, teve a repórter do Olhar Digital, Ana Luíza Figueiredo, em Uberlândia, Minas Gerais. A Associação Paraibana de Astronomia compartilhou belíssimas imagens conosco. São das cidades de João Pessoa, Mataraca e Cajazeiras. Quem não teve essa sorte pôde acompanhar o fenômeno online. O Observatório Nacional, Instituto de Pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, transmitiu tudo ao vivo. O próximo eclipse lunar está previsto para 13 e 14 de março de 2025 e será uma Lua de Sangue. Um eclipse total em que o disco lunar adquire uma tonalidade vermelha, criando uma visão impressionante no céu.